Usar linhas cortantes em pipa é muito perigoso, gente. Por isso, em período de férias escolares, é preciso redobrar a fiscalização para evitar tragédias. Época de férias não tem jeito de segurar os adolescentes em casa. Um dos esportes preferidos da garotada é soltar pipa. Mas alguns se arriscam, usando cerol e materiais cortantes como vidros nas linhas. Mas isso é proibido, além de ser perigoso. A Guarda Civil Metropolitana de Aparecidas de Goiânia tem fiscalizado os bairros da cidade. Isso para coibir essa prática. O jornalismo da Record TV Goiás já mostrou vários acidentes com linhas proibidas. Ano passado, o piloto Marcelo Nunes Rodrigues, de 52 anos, morreu e teve parte do corpo queimado após um acidente com um paraplano. Meu Deus! Uma pipa com linha de cerol cortou todas as linhas do equipamento, causando a tragédia em Aparecidas de Goiânia. Um ano depois, no mesmo local do acidente, nossa equipe flagrou várias pessoas soltando pipa. Inclusive, o espaço é usado para sobrevoos. Aqui em Aparecidas de Goiânia, existe uma lei que proíbe não só o uso de linhas com vidros moídos, mas também a venda. Se um comerciante for pego em flagrante, vendendo cerol ou similares, pode ser multado em até 3 mil reais. Mas para aqueles que querem andar na linha, brincar com as pipas, tem um local próprio aqui em Aparecida. É o Pipódromo. O Pipódromo fica na Rua 3 Américas, no bairro Independência. Além da fiscalização, a Guarda Civil quer trabalhar com a população à conscientização e educação, para evitar acidentes e mortes com linhas de cerol.